Le goût et le sport. Não é esport. Não tem o E aqui, tá? É ss, sport. A sopra, tá? Não é pra dentro? Ss, né? É ss, ss, que nem a cobrinha. Ss, sport, ok? Exprimer é expressar, tá? Não é espremer, não. Exprimer les préférences. Vamos ver essa frasezinha aqui do Le Corbusier. A imagem ficou um pouquinho distorcida porque eu dei um zoom na tela pra vocês verem melhor. Então, Le Corbusier, pra quem não sabe, francês, ele é um urbanista, que foi quem fez, junto com o Lúcio Costa, se eu não me engano, projeto de Brasília. Olha que legal. A frase dele é assim, eu prefiro dessiner plutôt mais do que... mais cedo é a tradução direta, né? Plutôt, mas seria mais do que falar, ok? Olha que interessante. Quem concorda? Então, como falar aquilo que a gente gosta? Então, a gente, em português, quando fala eu amo alguma coisa, significa que a gente gosta muito, né? Como se a gente estivesse falando j'adore. J'adore. É até o nome de um perfume famoso, né? J'adore. Se você falar eu amo em francês, quer dizer, em português, você tá falando j'adore em francês, d'acord? Então, j'aime... 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 qu'est-ce que j'aime, moi? J'aime l'alemão. Eu gosto do alemão, de falar alemão. J'aime parler alemão. Eu gosto de falar alemão. J'aime bien parler espanhol. Eu gosto mais, né? J'aime bien parler espanhol. J'aime beaucoup parler português. Português. J'adore parler francês. Et je suis fou de... ou je suis folle, se for no feminino, né? Eu sou louco pour, ou sou louca pour, né? No caso, em francês, a preposição que pede é de. Je suis fou du français. Eu sou louco pour francês, tá bom? Então, esta é a ordem. Ça, c'est l'ordre. Et comment dire... repitam comigo. Comment dire ce qu'on n'aime pas? Como dizer aquilo que nós não gostamos? Le moins faible, o mais fraco, seria je n'aime pas. Je n'aime pas. Eu não gosto. Então, vocês perceberam que o verbo aimer é usado o quê? Para gostar. Eu gosto e eu não gosto. Eu gosto e eu não gosto. Diferente do português, que o verbo amar significa adorar. Tá bom? Então, je n'aime pas. Eu não gosto. Je n'aime pas beaucoup. Significa que eu não gosto muito. Tá? Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Significa eu não gosto mesmo. Eu não gosto nada daquela coisa. Je n'aime pas du tout. Eu não gosto nada. Je déteste. Je déteste. Que vocês já traduziram aí naturalmente. Já é um pouquinho pior. Se confunde um pouco com je n'aime pas du tout. Mas je n'aime pas du tout. Significa que você não tem nenhuma atração pela coisa. Né? Je n'aime pas du tout. Ça ne m'interesse pas. Não me interessa. Je n'aime pas beaucoup. Eu tenho assim... Ai, eu quase não gosto. E je n'aime pas é tipo... Tá? Se precisar... Tá? Não é o que eu prefiro. Mas pode ser. Agora, je déteste. Já tá no negativo. É realmente... Tipo, eu não posso ver o negócio. E je ne suporte pas. Repitam comigo, então. Je ne suporte pas. Je ne suporte pas. É realmente algo que você não pode nem sentir o cheiro do negócio. Você vomita. Entendeu? Agora, nós temos um outro tema. Nous avons un autre sujet. A gente já viu como dizer que você gosta de uma coisa em vários níveis. E também, se você não gosta em vários níveis. Se vous aimez dans plusieurs níveis. Se vous n'aimez pas dans plusieurs níveis aussi. D'accord? Tudo bem? Et maintenant, nous allons voir comment exprimer une préférence. Então, agora a gente vai fazer... Aprender como dizer ou fazer uma espécie de comparação. Uma preferência de uma coisa em relação à outra. Então, repetez avec moi. Repitam comigo e podem escrever passando a limpo também. J'aime mieux le salé au sucré. Eu gosto melhor. J'aime mieux le salé au sucré. Eu gosto mais. J'aime mieux le salé au sucré. Eu sempre digo aqui nas lives, nos Sankassettes. Quando eu pedi para vocês repetirem uma frase uma vez. Repitam três. Repitam três vezes. Papagaio mesmo. É assim que você vai criando sinapses. Quilômetros rodados de francês. A teoria, gente, não vai te levar longe. É 1%. É a prática que vai fazer você falar e aprender. Je préfère le jus de fruits à la bière. Je préfère le jus de fruits à la bière. Eu prefiro o suco de frutas à a cerveja. Existe, aussi, certaines expressions et onomatopées permettant de exprimer des goûts. Então, existem expressões e onomatopéias que permitem exprimir, expressar os gostos. Por exemplo, passez son temps à faire quelque chose. Ah, então, por exemplo, je passe mon temps à faire du ski. Então, eu passo o meu tempo fazendo esqui, esquiando. Significa o quê? Significa que você adora. Significa qu'on adore. Que a gente, o on, é um pronome que significa a gente. Como a gente diz em português. Tá bom? Então, significa que a gente adora. Significa qu'on adore. Significa que eu le j'on. Significa que as pessoas adoram. Quando alguém fala qu'on quelqu'un dit qu'il passe son temps à faire quelque chose. Repitam comigo. Passer son temps à faire quelque chose. Alguma coisa. Não é qualquer coisa, é alguma coisa, tá? C'est-à-un, fos ami. Significa qu'on adore. Buf. Bomba. Significa qu'on aime pas. Então, quando o francês faz aquele... Buf. Né? É uma onomatopéia. Não é uma palavra, é um som. É um gesto. Significa que a pessoa não gosta. Buf. Significa qu'on déteste quelque chose. Significa que a gente detesta alguma coisa. Donc, pour aujourd'hui, pra hoje, c'est important de savoir conjuguer certains verbes. É importante saber conjugar alguns verbos, né? Pra expressar as preferências. Então, aimer, adorer, detester e preferer. Vamos lá, então? On y va? Ça va faire comme ça. J'aime. J'aime. Tu aimer, avec un S, com un Szinho. Tu aimer. Il aimer. Fica igual. Então, a única diferença aqui é que o tu ganhou um S não pronunciado. J'aime, que tem a contração. Tu aimer. Il aimer. Ok? Depois, nós temos no plural. No zemon. Então, a gente vai por o O-N-S no final. No zemon. Nós amamos. Vous, vocês, ou vous no plural, no formal, né? O senhor e a senhora. Vous aimer. É só por um Z. Il, o L, aim. Põe um N-T aqui no final. A pronúncia é igual. M. Adorer. Olha como vai ficar igual. J'adore. Repitam comigo. J'adore. Tu adorres. Avec un S. Il adore. Elle adore. Nous adorons. Nós adoramos. Nous adorons. Vous adorez. Vocês adoram, ou vós adorais. E il, ou elle, eles ou elas, adore. Escreve com N-T no final. Detester. Je deteste. Tu detestes. Avec un S. É a mesma coisa do prefer aqui. Je prefer, je deteste. Tu detestes avec un S. Escreve com um S aqui, mas a pronúncia é igual. Il deteste. Elle deteste. Nous detestons. Vous detestez. Il ou elle deteste. N-T no final. E preferer, la même chose. Je préfère. Tu préfères. Avec un S. Il ou elle préfère. Nous préférons. Vous préférez. Com Z no final. Il ou elle préfère. Com N-T no final. Tá? Donc, nous avons le... Le ski. Nous avons le ski. Ski de fond. Mais, enfim. Le ski de fond. Basicamente, é o ski tradicional. Para a gente. Le ski. Ski. Lembra que? Não é eski. É ski. Le ski. Le hockey. O-K. O H não tem som de R. Como para a gente. Hockey. Non. Le hockey. La planche à neige. Eles também chamam de surf. Le surf. Le surf. Pardon. Donc, la planche à neige. Répétemme comigo. Répétemme avec moi. Le patinage artistique. La lutte. La lutte. Le cyclisme. La gymnastique. Então, a gente tem aqui, ó. M-I-N. Tá? Gymnastique. Le karaté. L'escrime. L'escrime. Tem um F aqui de feminino, tá? É A-esgrime. Le lacrosse. Le basquette-ball. Basquette-ball. Le futebol. Le volet. Né? Volet. O volet-ball. Le soccer. Ou le futebol. Então, esse futebol aqui, em francês, é usado para este aqui. Tá? Porque na França tem o rugby. Rugby. O rugby é aquele futebol americano sem tantas proteções. E na França é muito famoso. Eles adoram. É quase que o segundo esporte, depois do futebol. O tênis. Baseball. L'haltérophilie. L'haltérophilie. La course. Aquahide. A pêche. A pesque. A pesque. Le golf. Tá? E agora, voici uma lista de vocabulário com outros sports. A natação, o boxe, é masculino, o boxe, a equitação, o tiro ao arco, o basquetebol, o rugby, aquele futebol americano, a pétanque, a pétanque, gente, é muito interessante, é quase que uma brincadeira, é uma espécie de boccia, boccia que eles jogam nos parques, onde a bola tem que chegar perto da bolinha pequena, que eles chamam de cochonê, e quem chegar mais perto ganha, cada um pode jogar tantas bolas. O patinagem, patinação, o judô, o surf, tem uma pronúncia aqui, ela não é com o U do francês, tá? Surf, vem do inglês mesmo. O vélo, é bicicleta, a chasse, a caça, a musculação, o patinagem, a patinação de novo, tem duas vezes, a randonnée, a randonnée é a caminhada nas montanhas, a dança, a plongée, o mergulho, e la planche à voile, la planche à voile, windsurf, né, windsurf, é aquela plancha com... Bom, attention au partitif, qu'est-ce que c'est que le partitif? O partitif, gente, é um artigo que só tem no francês, que ele indica uma parte de alguma coisa, Então, digamos que a gente tenha, assim, a gente pode falar a caneta, quando for uma caneta especial, a gente pode falar a caneta, então não é qualquer caneta, é a caneta. Oh, me passa a caneta, por favor, a caneta vermelha, isso é um artigo definido. A gente tem um artigo indefinido, que é me passa uma caneta, uma caneta qualquer, me passa uma caneta aí? Indefinido, uma, uma, artigo indefinido, uma, artigo definido, a, e a gente tem no francês um artigo definido, outro, que é o partitivo, que ele indica uma parte de, né, é partitivo. Então, por exemplo, ah, me passa uma parte de uma caneta? Não dá, né? Mas, pra alguns, significa um pouco de. Então, no caso da caneta, não dá. Mas, no caso do esporte, por exemplo, vamos ver. Diferentemente dos verbos de preferência, O verbo faire, o verbo fazer, se acompanha de l'article partitif. Ele se acompanha do artigo partitif. Exemplo. Je fais du sport. Eu faço, eu não faço um esporte, eu não faço o esporte, eu faço um pouco de esporte. Eu faço uma parte, eu faço um pouco de esporte. Eu gosto, eu gosto da corrida, ok? Mais, je fais de la natación. Eu faço um pouco de natación por me fortifier, para me fortificar. Je fais du sport. Je me la course. Mais, je fais de la natación por me fortifier. Vamos repetir comigo? Amigo, repetir avec moi. Je fais du sport. J'aime la course. Mais, je fais de la natación por me fortifier. D'accord? Então, é só a gente lembrar que o verbo faire, é fazer de alguma coisa. O que você sabe? Obrigado.